Oi gente, muito bom com vocês, espero que vocês tenham comentado, está tudo ótimo. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou comprar meu material escolar 2019. A gente já está aqui do lado da área do caderno e da área do material escolar. Eu já vi esse caderno aqui que ele é muito bonitinho e ele é de 10 matérias, está R$19,90, vou levar. Aqui do outro lado tem outros materiais que eu vou pegar, eu vou levar essa latinheira, já que só tem essa copa e ela. Esse macadesto e essa caneta aqui, coloridinha. E agora a gente vai lá para o outro lado. E agora a gente vai lá para o outro lado. Eu vou levar esse kit aqui, que ele já vem com lápis de cor, lápis de escrever, caneta, borracha e apontador. E agora eu vou pegar corretivo. E agora eu vou pegar corretivo. O corretivo eu vou pegar esse, que é da FIS. A minha escola também pediu canetinha. Só que aqui as canetinhas estão um pouquinho caras, então eu acho que eu vou comprar as canetinhas de outro lugar. Eu acho que eu nem vou precisar, porque eu acho que no meu estojo não tem espaço para eu colocar. Então eu acho que é isso, pessoal. Beijo, tchau. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Tchau. Tchau. Tchau.